Olá então, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês também estejam. No vídeo de hoje eu vou reagir com vocês as minhas maquilhagens antes. Bem gente, eu já dei o canal há bastante tempo e o fogo sempre foi a maquilhagem. Apesar de eu no início não fazia muitos vídeos de maquilhagem, depois comecei a fazer e sempre que eu fazia um vídeo de maquilhagem eu postava uma votozinha ou um videozinho lá no Instagram e é essas fotos e esses vídeos que nós vamos reagir hoje. Assim gente, eu já vos queria pedir desculpa pela minha voz que está um bocadinho estranha porque eu estou a ficar um bocadinho doente. Ontem estava bom tempo e tal, mas hoje de manhã o tempo acordou esquisitíssimo e eu também. Mas vamos deixar de rodeios e eu já estou aqui a gravar então a tela do meu telemóvel e nós vamos abrir aqui o Instagram na minha paginazinha. Vamos então começar aqui. Eu já estou aqui com a tela do meu telemóvel a ser gravada. Eu vou deixar aqui a tela que é para vocês irem vendo comigo e nós vamos se calhar começar do mais antigo para o mais recente, que eu acho que se calhar é o mais interessante. Eu também não tenho assim muitas publicações no Instagram. Olha, já chegámos aqui ao início porque eu já tinha algumas fotos minhas mas eu decidi apagar quando eu comecei o canal. E foi esta a minha primeira publicação. O canal diz ali o nome do canal, simbolozinho do YouTube. Tenho as fotos das maquilhagens que eu tinha. Eu não tinha mais do que isto. E basicamente é dizer que este era o meu canal do YouTube e sobre o que é que íamos falar. Depois, vamos então subindo que ainda não tenho nenhuma foto de maquilhagem. Exato esta aqui, que era a maquilhagem que eu levei para o baile de finalistas que eu já recriei aqui no canal. E vamos continuar então para chegarmos até às maquilhagens mesmo. Olha, já posso começar a falar desta. Esta não é uma maquilhagem que eu tenha feito no canal, mas é uma maquilhagem que eu usava bastante na altura. Era uma sombrinha castanha no Côncavo. E hoje em dia eu ainda utilizo bastante esta maquilhagem. Então eu gostei bastante e a minha sobrancelha estava muito bem feitinha. Então, parabéns para a Cátia do passado que hoje em dia não consegue fazer as sobrancelhas direitinhas. Existem aqui várias imagenzinhas onde dá para perceber a maquilhagem. Por exemplo, esta aqui. Mas não foram coisas que eu levei para o canal. Quer dizer, esta aqui eu até acho que trouxe aqui para o canal. E é uma maquilhagem que eu gosto bastante em tons de laranja. Hoje em dia eu gosto mais de tons de rosinha. Mas na altura eu estava bem viciadinha nos tons de laranja. Uma coisa que eu não faria e que eu fiz nessa altura foi aplicar o lápis preto na linha de água. Isso fecha bastante o meu olho. Então eu não teria aplicado. Aqui eu sei que eu utilizei aquela fitocolazinha no olho para fazer o eyeliner e a sombrinha bem direitinha. Então ficou bonitinho. Aqui eu não tenho muito para dizer. Indo para cima. Uma coisa que eu gostava bastante nas fotos era de caprichar bem no iluminador. Porque aqui dá para ver muito, muito bem o iluminador e aqui também. E eu gostava bastante desse efeito nas fotos. Ficava mesmo muito giro. Esta é uma maquilhagem. Por exemplo, eu também não trouxe aqui para o canal. Mas está uma maquilhagem bonita, na minha opinião. Eu iluminei o cantinho interno. É com tons de laranja. Vocês não vão ver umas coisas muito diferentes nas minhas maquilhagens antigas. Estava com um cantinho externo mais escuro. Uma sombrinha mais clara. Não era propriamente um cut crease. Até porque eu não conhecia essa técnica na altura. O eyeliner também está assim fininho e longo. E aí eu estava com um batom bonitinho. Este batom é aquele da Miss Rose que eu falo sempre bastante aqui no canal que eu comprei no AliExpress. Esta maquilhagem. Eu não sei, mas eu acho que eu trouxe aqui para o canal. Assim, eu teria feito algumas coisas de forma diferente. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, no lábio. Eu tinha iluminador em cima do lábio porque eu aplicava o iluminador depois de aplicar o batom. Hoje em dia eu faço isso antes. O deagradia do côncavo até não está feio, mas podia ter sido uma coisa mais bem feitinha. O eyeliner também está um bocadinho torto. Mas pronto, são pequenos pormenores, não é? Esta maquilhagem, por exemplo, eu sei que eu trouxe aqui para o canal. Esta aqui eu tenho a certeza. E assim, gente, relativamente à foto, ou mesmo, a minha canção está muito para baixo. Então eu teria feito de uma forma diferente para começar nisso. Depois a minha sobrancelha está estranha. Esta não é uma maquilhagem que eu gosto muito. Ficou um bocadinho esquisita, mas pronto, vamos seguir em frente. Esta azul eu não vou estar a falar porque nem foi uma maquilhagem azul que eu inventei de fazer aqui no canal. Também como eu fiz de outras cores, vamos ignorar. Vamos passar para esta maquilhagem que eu amo muito, muito, muito. Então, gente, na fotografia não dá para perceber, mas o objetivo era estar tons de laranja em cima e azul em baixo. O azul em baixo nota-se bastante. E é uma coisa que eu gosto bastante porque essas cores diferentes dão assim mais destaque ao meu olho verde. E o batom que eu estava a utilizar, não sei qual era. Nem sei se eu estava a utilizar algum batom, mas ficou bonito porque se eu não tomo assim de boca. Dando seguimento aqui, tirei muitas fotos. Esta maquilhagem ficou mega interessante por causa dos brilhantes. As fotos ficaram muito giras. E tal. Continuando. Esta é uma maquilhagem que eu uso muito até hoje, mas eu aplico um lápis beige ou um lápis branco, normalmente, na linha de água. Mas é uma maquilhagem que eu admiro bastante. É um eyelinerzinho simples e depois tem o batom e aqui eu também já não sabia por isso que eu sou nas células. Portanto, já estamos a aproximar mais daquilo que eu sou hoje em dia. Esta é outra maquilhagem que eu uso bastante. É basicamente a mesma coisa da anterior, só que aqui eu não estou a utilizar eyeliner. Vamos então continuar. E aqui temos uma maquilhagem. Esta maquilhagem fui eu a tentar imitar uma make da Mari Maria. Era uma maquilhagem sub-zero. E eu gostei muito desta maquilhagem porque é uma coisa totalmente diferente do que eu normalmente faço. Assim, eu gosto de tons de cor rosa, mas eu nunca faço este puxado para trás. Coisa que ela fez, eu também fiz, eu achei bastante interessante. Depois o batom, ela aplica um batom rosa e um gloss por cima. Eu nunca faço isso e fiz isso dessa vez. E eu achei que ficou muito interessante mesmo. Ficou uma coisa que eu não faço e que eu gostei bastante. Assim, gente, aquilo que eu estou a mostrar agora é, obviamente, como está o meu Instagram. E eu estou a gravar com algo antes disso e tal. Várias maquilhagens vão ser postadas a seguir que eu não vou comentar aqui. E que, obviamente, fazem parte da minha superação e da minha evolução enquanto pessoa que se maquilha. Este olho foi um olho que eu gostei bastante. É um olho preto. Eu nunca tinha feito um olho preto na minha vida. Ficou muito, muito bonito mesmo. Assim, as sombras que eu utilizei resultaram perfeitamente. O iluminado também está muito bonito. As fotos ficaram simplesmente fantásticas. E, assim, eu gostei muito desta maquilhagem mesmo. Pena que eu já não consigo reproduzi-la novamente. Depois este aqui eu acho que era de um lixo ao luxo. E eu gostei bastante. Eu só achei que eu estava a utilizar um batom rosa com um olho laranja. Não combinam muito. Mas este é um batom que, dependendo da luz, dependendo da forma como vocês o aplicam e dependendo da maquilhagem que vocês estão a utilizar, ele puxa ou mais para o laranja ou mais para o rosa. Então, é meio que na sorte. Depois temos aqui vários vídeos. Eu vou ver, por exemplo, este aqui com vocês. Aqui eu utilizava bastante o time-lapse. Hoje em dia eu já utilizo o vídeo em velocidade normal. Aqui eu estava a usar um rosinha. Depois um roxo. Fiz uma palpa para a luz. Eu acho que esta é a maquilhagem verde. Exatamente. É uma maquilhagem bem diferente mesmo. Era uma imitação de maquilhagem gringa. Que eu adorei. Ficou mesmo muito, muito gira. E, assim, gente. Obviamente a evolução é uma coisa muito boa. Porque vocês vão percebendo o quanto estão a melhorar. E esta palpa para a luz ficou muito gira. Porque ficou, assim, a abrir de baixo para cima. Não sei como é que eu fiz isso. Mas ficou fantástico. E também os dois alunos ficaram bem bonitos. O batom também ornamentou muito bem com esta maquilhagem. Assim, eu gostei muito desta maquilhagem. Está bem bonitinha. E é isso, gente. Eu tenho melhorado bastante nas minhas maquilhagens. Olhem aqui algumas maquilhagens. Por exemplo, de Halloween. Assim, eu não gostei de todas. Sendo bem sincera. Porque eu não sei muito bem fazer maquilhagens de Halloween. Nem fantasias. Esse não é realmente a minha área. Mas eu acho que até nem ficou feio. Ficou mais ou menos, João. Aqui a colar os verdantes eu tive bastante dificuldade. Mas eu achei interessante trazer-vos este vídeo. Enquanto o vídeo fica aqui a reproduzir. Vou-vos falar um bocadinho. Eu achei interessante trazer-vos este vídeo. Porque mostra muito bem a minha evolução. E eu acho que toda a gente pode ter uma evolução. E evoluir. Seja na maquilhagem ou noutra coisa qualquer. Eu comecei com muito pouquinha coisa. Ia fazer um olho básico. E não sei o que. E fui aprendendo e treinando. Todos os dias treinava. E fui evoluindo. E consegui fazer coisas bem bonitinhas. Na minha opinião. Acho que cada vez estou melhor. Esta, por exemplo. Foi uma maquilhagem que eu gostei bastante. Não ficou perfeita como eu queria. Mas hoje em dia eu até consigo ver. Que ela é bonitinha. Esta é uma maquilhagem que eu achei incrível. Esta maquilhagem foi muito, muito difícil de se fazer. Porque eu não tinha sombra vermelha para fazer o côncavo. Utilizei uma sombra cintilante. Mas depois de eu ter esfumado. Bem, bem, bem esfumado mesmo. Ela perdeu as partículas de glitter. E ficou assim mais matazinha. Não perdeu totalmente. Mas dá para perceber que não está tão cintilante assim. E assim, deu muito trabalho. Mas teve um resultado extraordinário. Esta é uma maquilhagem colorida. Ultimamente eu tenho gostado bastante. De fazer as maquilhagens coloridonas. E eu tenho gostado bastante. De cortar aquele cut crease. Eu acho que fica bastante interessante. E como vocês podem ver em todos os meus cut crease. Eu aplico aquele eyeliner de glitter aqui em cima. Que é bom marcar direitinho. Porque eu não sei fazer o cut crease direito. Mesmo utilizando um carimbo para isso. Imaginem se eu não utilizasse. Esta é uma maquilhagem que eu gostei bastante. E eu sei que vocês no canal também gostaram. Não teve tantas visualizações quanto isso. Mas as pessoas que viram gostaram de ver. Porque é uma maquilhagem diferente. E quem procura maquilhagens coloridas. Gosta deste tipo de vídeos. Eu sei que não é o foco do canal. Ou não tanto aquilo que vocês gostavam de ver. Mas eu achei interessante. Outra maquilhagem que eu gostei imenso. Imenso foi esta. E como vocês podem ver. Ao início eu não gostava tanto das minhas maquilhagens. E agora para o fim. Eu gosto bastante. Aqui eu estou mais a falar de forma geral. E a mostrar-vos a minha evolução. Mas se vocês quiserem. Eu posso reunir algumas fotografias. E mostrar-vos aquilo que eu fazia antes. E aquilo que eu faço agora. Não é para termos aquela consciência. Do que é que mudou. E do que é que eu deixei ou não de fazer. Vamos passar para... Eu vou mostrar aqui só a fotografia. Que é para vocês verem o quão bonitinho ficou a make. Temos aqui esta maquilhagem que foi feita com produtos da Primark. Eu gostei bastante das paletas da Primark. E meio que agora também já estamos a chegar ao fim. Esta foi uma maquilhagem de Natal. Que eu gostei muito, muito de fazer. Eu acho que ficou fantástica mesmo. Para o Natal é assim aquela maquilhagem perfeita. Esta maquilhagem também é muito, muito gira. E a boy. A forma como eu fiz a fotografia ficou bastante interessante. E meio que aqui já estamos a acabar. Esta é também uma maquilhagem que eu gostei bastante. Bem gente, é assim. Vocês viram mais ou menos como é que eram as minhas maquilhagens antes. Não eram tão trabalhadas. Não eram tão escuras. Normalmente eu fazia sempre o eyeliner. Porque era uma coisa que eu fazia bastante. Hoje em dia não faço tanto. Eu aposto mais em outras cores. Também tenho mais paletas. É assim, eu quero que vocês me sigam lá no Instagram. Que é para não perderem nenhum vídeo. Nenhuma maquilhagem. O meu Instagram é Kátia Monteiro Oficial. E se vocês forem novos aqui no canal. Já se inscrevam. Porque existem muitas, muitas maquilhagens. Todos os dias sai um vídeo às 7h30. E há uma grande chance de ser uma maquilhagem nova. Não se esqueçam de deixar o vosso like neste vídeo. Subscrever o canal. Ativem também o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Aqui ao lado vai aparecer o meu último vídeo para vocês assistirem. Não se esqueçam também de compartilhar este vídeo com as vossas amigas. E tchau! Tchau!